Música Chegou o trava letras da estrela Nesse jogo você tem que ser bom com as palavras A categoria é Profissões Médico Depois que alguém usa uma letra, essa letra já era Professor Você é o tempo, o tempo, vai, vai, vai Leiteiro Repórter Juiz Filóso E se o tempo acabar, você é eliminado Isso, estou errado, estou errado Trava letras é da estrela